Há mais de um ano, Márcia e o filho não saem de casa. Ele é portador de esclerose e vive acamado. O problema de saúde dele foi incluído na relação dos grupos prioritários para vacinação. Mas quando chegou a vez do jovem, as doses acabaram. Pelo aplicativo, a menina já entrou umas três, quatro vezes, não conseguiu. Aí eu mandei recado para a gente de saúde, ela falou que ia conversar lá no postinho, não resolveu. A menina foi lá e conversou também, disse que não resolveu. Em Goiânia, a aplicação da primeira dose foi suspensa por falta de vacinas. Os postos de vacinação, que estão vazios, só atendem quem for receber a segunda dose. É a segunda dose de idosos maiores que 76 anos e trabalhadores de saúde devidamente agendados. Quando chegar as primeiras doses, a gente está trabalhando com população com comorbidade acima de 18 anos e também os deficientes, com e sem o cadastro do BPC, apresentando cada um os documentos que são necessários. Esse é o público-alvo neste momento. As secretarias de saúde dizem que para retomar a vacinação de primeira dose e ampliar a campanha para novos grupos prioritários, dependem da chegada de mais imunizantes, o que ainda não tem data para acontecer. Estamos já preparados, as nossas três unidades que realizam vacinação já estão preparadas para, chegando às doses, rapidamente a gente já conseguir abrir as agendas para a população já conseguir ser vacinada. Márcia não vê a hora de Marcos ser imunizado para ter pelo menos um pouco de qualidade de vida. Pelo menos ali fora, né? Porque aí a gente tem mais tranquilidade. E apareceu um bastante calado. Naites, yep, tá pont mal alvo. E aí, tá亞pa rápido isso. E aí, táluence só a gente, três oficinas. E aí?